É, galera, essa Páscoa tá inesperada, né, Amor? Sim, galera. Depois do ovo da Fini, que a gente já achava que não existia, chegou a vez hoje do ovo de Páscoa da Milka, amor. Apesar dele ser um chocolate ao leite, tá adicional, mas eu acho que é uma ótima opção pra gente sair da lata da Nestlé. Que é aqueles ovos que são... Puro açúcar. Só açúcar. Só açúcar. Que testes. Galera, a Milka, eu achava que nunca existia um ovo de Páscoa. Sim. Nas minhas recordações, ovo de Páscoa da Milka não existia até ano passado. Será? Pra mim também. Eu não sei, eu nunca tinha visto, nunca tinha, assim, nem sequer cogitado a ideia de comer um ovo de Páscoa da Milka aqui no Brasil. Isso, né? Deixa aí nos comentários se vocês já tinham visto antes desse ano o ovo da Milka, porque pra nós é uma super novidade, né, galera? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque o like vai ajudar esse vídeo, assim, a alcançar bilhões, zilhões, trilhões de pessoas, né, Amor? Com certeza. Mas além de alcançar as pessoas, eu também tô curiosa. Será que vai continuar o mesmo padrão das barrinhas da Milka? Não sei. Não sei. Vamos começar por uma questão, assim, que as pessoas devem estar muito curiosas. Quanto custou esse ovinho aqui que tem apenas 170 gramas da Milka? Ele custou R$64,90. É caro? É! Não é caro. Porque os ovos da Láctea e da Nestlé, tá o preço de R$55,00, R$665,00. Só que tem um detalhe, R$65,00 tá nos mercados. Quanto você entra na internet, galera, dá uma olhadinha nisso daqui? Meu Deus! É simplesmente R$120,00, R$200,00, o mesmo ovo. Não! Galera, então por isso procurem muito, vão de mercado em mercado, porque às vezes nós pagamos R$65,00, você vai achar por R$55,00. Verdade, verdade. Ou às vezes você vai estar emocionado pra comer um ovo de Páscoa da Milka, vai pagar R$300,00, vai pagar R$150,00. Vamos abrir ele aqui junto com vocês, não sai desse vídeo pra gente ver como que ele é, se ele é gostoso, se vale a pena os R$65,00 investido num ovo de Páscoa da Milka. Tá aberto, galera, e como de costume já vem uma gorjeta aqui, mas antes da gente falar o brinde que vem aqui por fora, galera, é um chocolatão, assim, antes de mais nada, eu quero que, assim, você descreva pra galera a sensação de abrir esse ovo e vem aquele cheiro de Milka. Um cheiro maravilhoso, e aí pra mim já ganha uma nota 10, porque os chocolates da Lacta e da Nestlé não tem esse cheiro, tipo, esquina um fim, tem cheiro assim de chocolate mesmo. Na verdade, assim, nenhum ovo que a gente provou até agora, a gente abriu a embalagem ali e veio aquele cheiro gostoso de chocolate. Eu acho que quem sabe só os da Cacau Show que devem ter esse cheiro maravilhoso. É verdade. Mas esses, assim, de mercado, esse daqui é o que tá ganhando. Mas os da Cacau Show tem um cheiro mais de artesanal. Sim. Esses industrializados, eles têm, assim, um cheiro mais gostoso ainda. Só que o cheiro do Milka é só cheiro de Milka. É muito bom, né? É tipo, maravilhoso. Eu, assim, quase caímo de costas, quase deu vontade de comer antes de mostrar pra vocês. Na verdade, a gente comprou ontem à noite esse ovo, e aí o Mor estava morrendo e com vontade de comer um chocolate. Quase eram duas horas da manhã. Aí vocês pensam, vamos gravar o ovo agora. Mas aqui por fora, galera, é um ovo, assim, bem bonito, é um ovo bem brilhante, com cara de chocolate, aquela cor, assim, né? Não é aquela cor marronzinha? Sim. Aquele chocolate diluído na água, assim, sabe? Bem isso. É um chocolate de presença. Eu também achei isso. Tem outra coisa que eu quero falar pra vocês que eu fiquei meio confusa. Porque aqui fala, tipo, chocolate com leite, o peso aqui é diferente. E aí ele fala que é produzido na Mondelez aqui do Brasil. Só que ele também fala que ele é importado. Importado. Quem sabe o chocolate seja importado e a fábrica Mondelez produz o ovo. Você tá muito inteligente. Eu acho que pode ser isso. Meu Deus, meu Deus, por isso que eu tô com você. Você é inteligente demais. Essa é a lógica mais certa, mais sábia a ser feita mesmo. A lógica mais lógica. Porque a fábrica é em Curitiba, galera, da Mondelez. E nós aqui pegamos o chocolate lá importado. Vocês entendem? Não. É mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. O chocolate vem de lá, mas é produzido aqui pra evitar custos, né? Isso. Sabe que, quem sabe, a barra vem até a Mondelez e a casquinha do ovo é produzida na fábrica. Vamos ver se ele é gostoso, né, galera? Abrindo ele aqui, ele tem esses dois bombonzinhos, esses dois ovinhos que vêm dentro, né? É um chocolate muito bonito, como eu disse pra vocês. Tem cor de chocolate. Eu acho que vai valer super a pena. Cada 65 reais desse chocolate vai valer a pena. Eu também. Sabe o que eu tô curiosa? Pra ver esses chocolatinhos aqui de dentro. Na verdade, eu tô com vontade de provar. Será que ele é maciço? Ou será que ele é louco? Morde aí. É louco. Hum, louco. Já vamos morder. Sabe a barra do chocolate, eu leio da Milka. É a mesma coisa, só que num tamanho maior, galera. Num tamanho big, big, big. Porém, tem outra coisa. Será que comprar a barra do chocolate da Milka não sai mais vantagem? Quanto grama, quanto peso você ia ter de barra de chocolate Milka? Vamos pensar. Uma barra da Milka, se eu não me engano, tem 100 gramas. Sim. E ela custa em média de 10 a 12. É a tradicional, o leite, é 10 reais. É a mais barata. Daria 6 barras. 6 barras. E você teria, tipo, quase 1 quilo de chocolate. Daria 1,2 quilo. Galera, e aqui você tem só 170 gramas pra ter. É, vocês veem, aqui também é um canal de dica. Você vai comprar 6 barras de chocolate, você vai ter 600 gramas de chocolate. Ah, é, não é? Não 1,2 quilo. 1,2 quilo seria se você pagasse 120 reais. Não, mas é que você não sabe, eu comprei dois ovos. Ah, tá, tá. Ou você comprou da internet que custa 120. Isso, galera, você está entendendo, né? Vamos experimentar, amores. Vamos fazer inveja pra galera. Vamos pegar esse ovo aqui, nesse formatinho. Vamos dar uma bocada. O chocolate já derrete na hora ou na boca? É delicioso. A qualidade do chocolate da Milka é indiscutível. É muito bom. Nossa, isso é maravilhoso. Esse aqui, pra mim, forte candidato de mercado a ser o melhor ovo. Custo-benefício. Olha, quando você morde, ele já é um chocolate macio. Não é aquele chocolate duro, seco, sabe? Nem Kinder Ovo, nem Ferreiro Rocher. Acho que nenhum vai bater o custo-benefício. Ferreiro Rocher está 100 reais. Ah, não, e o Kinder Ovo dá 80, tipo, acho que é bem menos do que isso. É, são dois ovos gostosos. Kinder, Ferreiro e esse da Milka batem parelho. Mas que esse daqui tem um sabor de chocolatão. Isso aqui, eu não sei. Eu acho que o ovo do Kinder Ovo, ele não é a mesma coisa que comer um Kinder Ovo pequeno. Não sei se quando a gente come um Kinder Ovo pequeno, que ele é pouco, você fica com vontade de comer mais. E eu acho que o ovo grande, ele meio que perde a graça. É, o ovo grande da Kinder Ovo é delicioso. Eu, na minha opinião, fico em dúvida entre os três. Ferreiro, Kinder Ovo e Milka. É verdade. Tem um outro que eu vi no mercado que eu estou com vontade de provar, que é o da Lindt. O mesmo preço, eu achei bem barato, eu estava acho que R$65,00 também. E vem mais três coelhinhos, vem o ovo. Estou curiosa, quem sabe apareça nesse canal. Vamos levar em conta também que veio dois ovinhos aqui, galera. Calculou que cada um deve ter umas 10 gramas, né? Então já vai para R$190,00, quase R$200,00, né? Sim. Mas eu, para mim, o preço vale por conta da qualidade. De mercado, nós já pegamos aqui o de R$40,00, R$45,00, R$35,00. Aqui não chega nem os pés. É só açúcar. Vamos pensar naquele da Arcor. O de Sete Belo. Aquele, eu vou te falar, aquele foi o pior ovo que eu já comi na minha vida. O que eu vou te falar? O ovo não tem condição, galera. Chocolate horrível. É só corante e açúcar. Corante e açúcar. Esfarela o açúcar. Aqui não, aqui você tem um ovo gostoso. Gosto de leite mesmo. Nossa, um gosto de chocolate, de leite, assim. Cada mordida vale a pena. Ó, se você for comprar um clássico da Nestlé, tipo só o leite, não compre. Compre um da Milka, porque vale muito mais a pena. Às vezes vai pagar R$10,00 a mais e você vai pagar assim, ó, com gosto. Com gosto, galera. Esse sim é o chocolate que você tem que ter na tua Páscoa. Se for para dar um conselho para vocês, comprem esse ovo. Não sei se vocês vão encontrar. E também é legal eu falar que tem duas opções. O branco com óleo e o leite tradicional. Mas só o leite é top. Não vamos nem trazer o óleo para vocês, porque já deve ser gostoso demais. Deve ser tipo barra da Hershey, laca óleo, né? Isso, deve ser maravilhoso. Galera, para mim uma nota 10. Para mim nota mil. Compraria de novo? Compraria, comprei. Indica os nossos seguidores amados, queridos. Sim, sim, sim. Eu também. Compra sem dúvida. Vale a pena, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque terça e sexta... Porque terça e sexta sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.